Aí ele falou, não é possível, que não sei o que lá, eu falei, aí eu peguei e falei, deixa eu te explicar, eu falei, eu tava lá em Miracatu, fugia preso, tinha um monte de coisa, eu concretei a cadeia, eu entrei na sala do cara e pediu uma vaga, o cara pegou e me deu um papel, eu peguei o carro e vim até aqui, esse cara gritou, te chamou e eu tô aqui, velho. Eu falei, cara, não sei mais de nada, eu falei, o que você mandar fazer, eu faço, eu tô à sua disposição, tô aqui pra trabalhar. Tá bom, vamos lá pro Gói, no Gói, né? Caramba, você já chegou no Gói, jogou o aninho de polícia, velho. No Gói, todo mundo puto indo pro Gói. Delegado do Gói. Delegado do Gói, assistente já. Caraca, velho. Quieto, aí cheguei lá, sentei na sala, pau, aí fiquei, ele falou, pode ir embora hoje, amanhã que hora, chefe? Dez horas aí, vai. O que que eu faço? Falei, vem sentar nessa mesa aqui, tipo uma mesa de história, uma carteira escolar, com o banquinho. Sim, aquelas carteirinhas. Ah, velho, vou dar de tonto, né? Fui lá e sentei bonitinho lá na mesa, fiquei no segundo dia, já fui levar o preparacional, falei, ei, chefe, o que que faz? Ele falou, não, fica por aí, se tiver alguma coisa, o pessoal te chama. Falei, cadê a molecada? O molecada tá na rua de ronda, aí os tiros, tá por aí e tal. Falei, quem que tá coordenando eles na rua? Ah, é o investigador mais antigo. Falei, não tem delegado de rua? Falei, não. Falei, posso falar com eles? Você é delegado, você vai pra rua? Falei, ô chefe, deixa eu... Falei, vai, vai. Falei, mas como é que faz? Falei, vou chamar as equipes, você vai. Então, chama as equipes aí. Chama as equipes, falou, ó, delegado novo, tal da Cunha, tal. Dá um giro com ele, quer conhecer a cidade, dá uma rodada com ele na hora da praia, não sei o que lá, tal. Falei, ó, beleza, tranquilo. Aí ele virou as costas, saiu, olhei pro tiro mais antigo, falei, ei, polícia, onde é que tá o rock'n'roll? Aí ele falou, não morro, aqui em cima. Falei, pode ir pra bocada mais quente, vamos botar pra foder essa porra. Ah, merda, posso falar? Aí ele virou... Eu estranhei quando eu te conheci também, porque eu nunca vi o delegado e tá ali no meio do negócio, eu achei muito diferente, cara. Entendeu? Aí o tiro, eu olho pra minha cara e falo, não, mas o doutor falou pra rodar com o senhor na praia. Eu falei, ele é mais delegado aqui, ó. Eu falei, quem que tá mandando aqui? Ele falou, tá bom, doutor, então vamos. Ele fez uma roda com os polícias lá, a viatura subiu, quando subiu, já tá, 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 tira o freio da gente. Ele falou, ué, eu falei, então corre. E corre, 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 o cara largou a sacola, saiu, corri nas escadarias do morro, corre, corre, corre. Eu já pulei junto, corri, corri. O cara entrou numa casa e largou a sacola de droga assim, ele largou a sacola de droga e entrou num barraco lá em cima do morro. Aí o polícia entrou atrás, voltou, falou, fugiu, não tá aqui, não sei o que lá, até eu fui catear a droga, falei, a droga tá aqui, segura, pum. Eu falei, o cara tá aí, o cara não saiu, ele falou, saiu, saiu, doutor. Tenente, né, já ainda tava no tenente, né. Não, saiu, doutor, saiu. Aí eu procurei, olhei, falei, não, esse cara não saiu daqui, esse cara não saiu daqui, não saiu daqui. Aí eu peguei e procurei, não achava, falei, caralho, vou dar um tiro nessa cama. O cara, ai, eu tô aqui embaixo da cama. Achou. Aí eu peguei o cara pelo pescoço assim, ó, saí. Olhei pra cara do polícia e falei, se eu confiasse na sua revista, eu tava morto. O ladrão tá aqui, ó, tô. E eu não sou investigador, eu sou delegado. Pega ele. Leva. Leva. Aí desceu, chamou o doutor Aranha, fica uma droga. Que porra é essa? Na praia? Não, a gente foi pro morro. Quem mandou ir pro morro? Ele. E o doutor Aranha? A doutor Aranha falou, que você é doido, moleque? Falei, porra, chefe, a gente não tem que dar cana a produzir, botar o negócio pra ferver? Mas perigoso. Eu falei, não tem nada a perder, não. Falei, vamos que vamos. Ele falou, eu falei, eu posso ficar na rua direto? O senhor fica aqui, faz as operações grandes e o dia a dia na rua toca? Ele falou, vai. Foi ali que você começou? Sete anos no Gói, antes de sequestro. Uma operação por semana, uma média de 80 presos por semana durante sete anos, toda quarta e quinta-feira da operação. Nada, pelo amor de Deus, a operação do Jacarezinho, tudo aconteceu, aquilo tudo. Eu apoio a Polícia do Rio de Janeiro, mas assim, eu dei uma opinião na qualidade de... Eu usei o termo especialista em segurança e fui um pouco criticado. Realmente não sou especialista. Mas assim, eu sou formado em ciências da guerra, sou formado no curso de delegado de polícia, faço pós-graduação em segurança pública e já comandei mais de 300 operações. Nas 300 operações, eu tive uma baixa. Que foi um caso que eu até contei para o Júlio, de um cara que enfiou a mão aqui assim e tirou. E não foi confronto, foi uma legítima defesa putativa. Então em 300 operações, graças a Deus, isso não é uma crítica a ninguém, por favor, pelo amor de Deus, faz o corte correto. Não tinha como, eu não peitei aquela situação do Rio de chegar num lugar que os caras estão com 300 fuzils para me matar. Digamos que foram outras situações. Mas assim, nunca tive. Então 300 operações sem nem policial machucado, sem nem suspeito ou criminoso machucado. Foi lá e prendeu. Superioridade numérica, rápido, curto, grosso. Foi lá e prendeu. Assim, as pessoas me pararam na rua às vezes. Pô, está faltando ocorrência com um tiro no canal. Eu falei, pô, seguidor, eu te falo para você, o canal não é um canal de ficção. É um canal de verdade. Eu faço isso há mais de 15 anos, já tomei muito tiro. Eu falei, se você gosta de mim, torce para os caras dar tiro, porque o tiro é em mim. Eu falei, no vídeo fica bonito, fica emocionante, mas aquilo é tudo verdade. Eu falei, então assim, eu prefiro operações que não tem disparo nem do criminoso e nem da nossa parte. A operação perfeita é limpa. É assim, ó. Polícia. Você está preso no nome da lei. Acabou. Não precisa nem saber o nome, nem intimidade, não precisa discutir, xingar, não precisa bater, não precisa de nada, não precisa aprender. Sete anos de Gói dá quanto? Sete anos de Gói, operações, operações, operações. Todas em Santos? Eu era responsável pela baixada inteira. Eu respondia, o Gói tinha 70 homens. Eu já cheguei na polícia comandando 70 homens. Eu tinha uma tropa. Peguei uma tropa. 70 doido. E o Dr. Aranha, coitado. E o Dr. Aranha foi comigo um ano. Depois do primeiro ano, ele foi promovido e virou titular da DIG, que era a Delegacia de Investigações Gerais. Já virei chefe do Gói. Aí você já passou para ser delegado de Titular? Titular. Em dois anos de trabalho? Na verdade, eu fui titular no segundo dia, porque eu cheguei em Miracatu e o titular foi embora. Eu já virei titular. Aí eu cheguei e voltei para Santos como assistente, fiquei de assistente um ano. Nesse ano, eu fiquei de maio a dezembro. Em dezembro, o meu chefe do Dr. Aranha foi promovido a titular da DIG. Você assumiu o lugar dele? Ele indicou. E graças a ele, mais uma vez. Caraca, que carreira meteórica, cara. Rápido demais. Meu Deus do céu. Ele pegou, porque estava chegando o Dr. Valdomiro Bueno, estava mudando de diretor. Aí o diretor novo chegou e falou, e o Gói? Ele estava reestruturando tudo. Ele falou, o Gói são 80 homens, dois delegados. A gente está perdendo o delegado titular, que é um primeira classe. Mas tem um quinta classe lá, um doido lá, um calça branca que veio do quartel. O cara falou, quinta classe, 80 homens? Está louco? Esse moleque vai fazer besteira. Qual a idade do menino? 27 anos. Aí, chama ele aí. Aí ele me chamou na sala dele. Ele falou, o Aranha está saindo e ele te indicou para ser o novo supervisor do Gói. Você aceita? Eu falei, claro, doutor. Missão dada, missão cumprida. E eu vou fazer o meu melhor. Eu falei, moleque, são 80 policiais. Você sabe o que 80 policiais fazem na rua 24 horas por dia? Você tem capacidade de controlar isso e de cuidar disso, fazer esse funcionário dar resultado? Eu falei, sim, senhor. Eu vim do exército e já comendei mais de 200 homens. Eu falei, mas eu vou dar o meu melhor. Ele falou, primeiro erro de tiro. Trabalhamos juntos 10 anos e ele nunca me deu uma bronca. 10 anos com o mesmo diretor? 10 anos com o mesmo diretor, lado a lado. Eu só parei quando ele se aposentou, 65. Nunca me trocou. Aí, com ele, eu fui titular do Gói, 7 anos. Depois, ele me colocou no antissequestro. Esse lado de comunicador foi ele que me incentivou, o doutor Valdomiro Bueno, que ele falou, quando eu fui para o antissequestro, você precisa dar entrevista, você precisa falar. A população precisa entender o que está acontecendo. E ele foi me incentivar a dar entrevistas. E depois eu vim parar na ABC por causa dele. Porque ele foi transferido para a seccional de São Bernardo. E aí, eu queria ficar no Gói. Eu já era professor universitário em Santos, já tinha o segundo filho, já tinha, enfim, tinha a vida organizada, já tudo certinho e tal. E resolvi, eu não queria vir para São Bernardo. Então, eu ia ficar em Santos. Quando eu fui conversar com o chefe novo, ele falou só, te indiquei para ficar em Santos no Gói. Falei do teu trabalho e tal, tal, tal. O chefe novo me chamou e falei, pois não. Falei, você não vai ficar no Gói, porque eu tenho uma pessoa aqui que é o Gói da minha equipe e você vai para o plantão. Eu falei, não, sim senhor, tem problemas. Eu entrei, saí e liguei para o doutor Bueno, que tinha vindo para o São Bernardo. Falei, chefe, está vindo no plantão. Plantão não, você vai, pode assinar no papel que você vai vir comigo aqui em São Bernardo, que você não é delegado mais de plantão não. Você vai comandar a delegacia mais especializada daqui e prender crime organizado que nem você faz. Você vai ser bem aproveitado. Eu falei, sim senhor.